Na Mira do Cleiton Apoio Autoelétrica Bom Jesus Farmácia Provida Mercado Queiroz Manoel Lanches Atenção Duração Acabou seus problemas Precisou construir o seu empreendimento? Fale com a Mineiro Tour Está aqui a solução Criativa Informática Os melhores preços para informática É na Criativa Informática Venha para a Criativa Informática É a entrada de Mirassol do Oeste Eu amo minha cidade Bem, nós estamos aqui depois de sair Ali de um acidente, de uma carreta Nós encontramos um grande parceiro Amigo do canal Na Mira do Cleiton E eu me considero amigo aí do Ripa dos Malandros Pedro Miguel Um grande parceiro, um grande amigo Um grande parceiraço aí de matérias que a gente faz A gente vai falar do Pedro Miguel Porque nós só fomos eles Nós somos um pessoal de Rondônia Que somos parceiro, né? Rondônia News Obrigado a todos vocês O pessoal aí também Do Cáceres Notícias Johnny Campos Aquele abraço Obrigado Sempre parceiraço E várias outras pessoas Em vários outros sites Então tem que começar Agradecer E as pessoas respeitaram as nossas histórias História essa que foi criada aqui Não é do dia para a noite Não é agora Veja o nosso amigo O Ripa do Malandros Que ele fala dessa parceria Olha só, estamos com o Pedro Miguel Aqui no acidente próximo Aqui ao nosso Sonho Azul Pedrão, como é que está Cáceres? Como é que está aí o Ripa nos malandros, meu irmão? É verdade Creio que sou É uma satisfação muito grande Estava falando aqui no seu canal Líder em audiência na região Cáceres está, como sempre, né? A situação preocupante lá É a questão da organização criminosa Na última quarta-feira Tivemos lá o homicídio Onde um jovem de 20 anos Foi executado na porta Na frente de sua residência Então a situação é meio complicada Quando se envolve Organização criminosa Mas o restante é aquelas ocorrências corriqueiras Furtos, roubos Dentre outros Como aqui em Meração do Oeste Chegando em Cáceres Já vai direto lá E o pessoal pode fazer o endereço aí Do Ripa dos Malandros O pessoal curte tanto também No Ripa dos Malandros Como também na rádio, né? Pode falar isso Isso Vamos seguir nossa página lá também É ripanosmalandros.com.br Tem o canal do YouTube Temos o canal do Facebook E do Instagram também E temos também No programa da Rádio Difusora Na 102.3 Todos os dias De segunda a sexta-feira O programa policial Banzé da Gatunada Eita nóis Esse aí tá demais Valeu meu irmão Valeu, muito obrigado Satisfação Satisfação nossa Pra nós Obrigado Pedro Miguel Por essa parceria Obrigado por você Estar com a gente É o seguinte A gente tem que plantar Pra colher Porque Vou trazer agora Do final Essa imagem Que a gente ganhou Do vereador Elton Queiroz Da Câmara Municipal De Miração do Oeste Como cidadão Miradolense Moscas Insetos Não vai em luzes apagadas Somente em luzes acesas Então essa é a minha resposta Essa é o que eu tenho que falar Pra todo o pessoal O importante não é ser primeiro E sim Ser o último Mas Com as informações Corretas E verdadeiras Quando te criticarem Continua sendo luz Quando falarem de você Continua sendo luz Quando tentarem Ofuscar o teu brilho Continua sendo luz Eu nunca vi um inseto Atacar uma lâmpada Que está apagada Então continua sendo luz Sabe por que Que os insetos Atacam luzes acesas? Porque o brilho Incomoda Cutuca alguém Que tá do teu lado Fala pra ele Quer brilhar? Mas se prepara Porque o que vai ter de inseto Atacando a tua luz?